Eu sou Alexandre Guimarães Dias, eu sou filho do seu Adilson, dona Estela, sou casado com a Fernanda e tenho um filho de 4 anos. Tenho 34 anos hoje e trabalhei no Conselho Tutelar entre 2004 e 2009, trabalhei também no CAPES AD durante um tempo e hoje trabalho na escola. Eu sou uma pessoa que toda a vida defendeu, correu atrás dos direitos da criança adolescente e hoje venho através desse meio de comunicação pedir o seu apoio, o seu voto. Muitos me conhecem, eu sou Alexandre, estou sempre junto com a população e vou trabalhar em prol da criança adolescente, atendendo as solicitações que são atribuições do Conselho, tentando encaminhar, resolver, buscando dar uma solução para o caso. Quero dar também maior apoio trabalhando junto com as escolas, com as entidades, junto com vocês, sociedade, que trabalham em prol da criança adolescente, porque ninguém faz nada sozinho, procurando sempre ajudar da melhor maneira possível. Então, no dia 9 de dezembro, eu peço o voto para o Alexandre, que sou eu, Alexandre Guimarães Dias, eu sou o número 3, pessoal, e juntos vamos trabalhar com uma equipe boa. Todos os candidatos são candidatos bons, mas eu venho pedindo o meu nome, do Alexandre, o povo que me conhece, se puder dar uma ajuda, eu vou estar trabalhando em prol de vocês, sociedade. Eu estou pedindo para ser o seu funcionário, estar à disposição de vocês, cuidando das crianças e do adolescente. Muito obrigado.